Música Voltamos com a Elisângela Oliveira, bem-vinda sempre, viu? Obrigada, obrigada. Que está com uma coleção com kit super bonito, em parceria com a vitrine do artesanato. Onde a gente aprende a fazer três bonecos, coisa mais linda. Ela já ensinou aqui no programa. A boneca Sofia. Isso. Logo mais, ela vai ensinar a Heloísa, que os meus meninos vão mostrar, que é bem essa aqui do meio, né? É, a Heli. Mas hoje, a vez é do meninão, o boneco Davi. Isso, o Ruivinho. O Ruivinho. Isso. O Davi. Olha que belezinha, gente. Olha que olhar, né? Tudo com você a partir de agora. Tudo aí. Bom, aqui, ó. Eu já até expliquei da outra vez, mas eu vou falar de novo a respeito do tecido. Cada tom de pele a gente usa um tom de tecido, né? Então, aqui, você vai riscar com o formato do molde. Costura em toda a volta. Faz um piquezinho aqui, atrás. Faz, pra poder desvirar. A cabeça vai ficar pronta. Costura a orelha. E com o extenso, que vai estar no kit, né? Esse extenso dá pra fazer os três bonecos. Qualquer um dos três. Aham. É só mudar a cor do olho, o tom da pele. Ok. Aí, você vai vir aqui com uma caneta fantasminha. Risca o desenho por dentro, tá? Ficou riscadinho. Você vai encher a cabeça do boneco. E aqui, ó. Já tô com ele adiantado, tá? Então, esse aqui é a pele clara. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou sombrear. Sombrear é toda a parte escura do rosto, onde tem profundidade. Então, eu venho aqui, ó, com o pincel pituar. Faço a sombra. Em volta do olho. Faço uma sombra aqui também, ó. Faz aquele volume da bochecha. Quando eu faço isso aqui, ó. Quando eu dou essa profundidade aqui, eu destaco a bochecha. E bebê tem que ser bochechudo, né? Tem. Aí, ó. Ficou bochechudinho. Aqui, eu fiz uma sombrinha abaixo do nariz. E aqui, abaixo da boca. Certo? Agora, eu vou pegar a cor branca. Deixa eu limpar meu pincel aqui. Pego o branco. E vou dar destaque aqui, ó. O nariz, o volume do nariz. Aqui em cima da boquinha. E com o branco. Sempre com pouquinha tinta, ó. Tiro bem o excesso no pano. E vou dar volume aqui na bochecha. Mesmo que o tecido é pele clara, você vai acrescentando de pouquinho a tinta. Aqui, ó. Abaixo do olhinho. E ele vai dando volume. Certo? Na testa também, você pode passar. Sempre assim, ó. Passa de pouquinho. Você viu que eu peguei pouquinha tinta, né? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Aí, dá só aquela destacada. Aí, agora eu venho com o língua de gato. Que é esse pincel aqui, que é ótimo também. Pego a cor castanho claro. Tá tudo na lista, na apostila. Tudo explicadinho as cores que você tá usando. E tem todo o passo a passo lá. E também tem uma videoaula, tá? Quem adquire o kit, tem a videoaula ensinando a fazer... O boneco completo. O boneco completo. É porque aqui a gente não tem muito tempo. Então, você traz as partes principais, mas a aula completa. A aula completa tá lá. O kit ganha essa videoaula, Ju. Ganha a aula, tá? Aqui, eu adiantei o outro olhinho, pra vocês terem uma noção. Você passa o branco. A gente passa o azul. Inverno aqui, que é uma cor de olho azul, né? Você vai preencher todinho o olho, tá? Vou dar uma acelerada aqui, ó. Você vai preencher todinho o olhinho. Passa com calma, né? As meninas que fazem aula comigo, tá? Ai, professora, eu tenho dificuldade. É só não ter pressa, tá? E assim, a facilidade de você pintar o rostinho com ele cheio, que você vai fazendo isso aqui, ó. Ele facilita. Você vai rodando, ó. E vai preenchendo. Preencheu aqui toda a parte com azul. Você vai dar o volume no olho, com o branco. Vem aqui no meio, ó. Tira o excesso. A tinta ainda molhada. Aí, você vai dar volume. Ó. Dei o volume aqui. Enquanto meu olho seca, sempre assim. Vai um processo de cada vez, tá? Agora, eu vou fazer o nariz. Você passou o branco em cima do azul? Do azul, pra dar aquele volume, ela é. Agora, eu venho aqui, ó. Eu vou começar a pintar o narizinho, ó. Pouquinha tinta. Faço o voluminho aqui do nariz. A sombra. E aqui, agora, a pontinha do nariz. Assim. Aí, aqui, tá marcado com a canetinha, né? O que você vai fazer? Depois que você pintar todo o rostinho, você vem com um secador de cabelo. Bate aqui, aí essa marca sai tudo. Aí, o nariz fica lindo. Ah. Né? Porque as minhas têm medo. Certo. Aqui, ó. Vou fazer a narina com a cor rústico, ó. Tira o excesso. E também vou dar volume no meu narizinho. Aqui na pontinha do nariz, ó. Dá o volume. Ó, não tem dificuldade, porque não é pintura. Eu falo que é a técnica de sombreamento. Então, é pouca coisa que você coloca de tinta e já vai dando volume, ó. Aqui no biquinho, tem aquele biquinho que dá volume aqui, ó. É. Certo? Aí, passou o secador, some tudo, o nariz fica perfeito, tá? A boquinha, eu pintei com rosê. Fiz o corte com a cor rústico, dividindo a boca. E agora, eu vou dar volume no lábio. Aqui, ó. Aí, o lábio vai ficar... O volume, normalmente, você dá com uma cor mais clara, né? Mais clara que a cor que você usou, ó. O biquinho, você quer que tenha cor, você, ó. O volume, você vem aqui, ó. E aí, você vai se baseando na foto que tem na postila, na foto do boneco. Você vai olhando e vai vendo o que tem que fazer. E aqui, as bochechinhas, né? Vamos dar um rosado aqui nas bochechas. Nele, como ele é ruivinho, a gente pode fazer sardas. Fica bem bonitinho, ó. Sempre o rosado é aqui na lateral. Tem gente que se engana que vai pintar aqui. É um modelo diferente de boneca, então o rosado é desse lado, tá? Porque é o realista, né? Então, o realista é aqui. Geralmente, quando faz a bonequinha simples, é aquele rosadinho bem aqui no meio. No nosso, que não é isso, tá? Outro detalhe que eu vou dar aqui é no olho. Ó, com preto. Vou vir aqui, ó. Depois de seco, é isso? Depois de seco, porque senão você vai misturar as cores das tintas aqui. Eu venho aqui e faço essa sombrinha aqui em cima. E também com o preto, eu faço a pupila, né? Do olho aqui, ó. Aí tem que ser aquele bem redondinho, bem certinho. Faça com o tempo, devagar aí. Também pode usar o extenso. No extenso tem, tá vendo, ó? Ah, ok. Tá? Se você colocar aqui, ó, e pinta aqui no meio. Aí você pinta certinho. E a gente tem que dar também o brilho do olhar. Eu vou fazer no outro, porque já tá sequinho, ó. O olho com o brilho já é outra coisa aqui, ó. Já dá uma destacada. Agora eu venho aqui com o pinguinho. Você coloca, tá? Aí, tá vendo? Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Aí já dá esse brilho. Esse teu olho, quanto tempo demora pra secar? Rapidinho, porque é pouca tinta. Então, vamos tentar fazer nele esse branco. O que mais falta fazer aí no rostinho? Aqui, agora fazer a sobrancelha e terminar o olho. Me aguarde, então, pra secar. Eu quero esse branco novamente, porque deu uma... Olhar e olhar, né? Olha que coisa mais linda esse kit. Esse aqui é pra comprar, é pra fazer em casa, o boneco Davi. É pra você comprar, lindo e lindo. Porém, esse extenso serve pros três bonecos. O Davi, a Sofia e a Heloísa. Bem versátil. Vai esse tanto de tinta pra vocês, meu povo. Deixa eu falar como tá na ordem aqui, ó. Três tecidos de tricoline, respeitando sempre o tom da pele do boneco. Linha de costura. Ai, tem um pacote de botão que eu achei uma belezinha pra você enfeitar a roupinha. Olha que coisa mais linda, gente. Tem bastante botão aqui. Dá pra fazer vários bonecos até. A caneta fantasminha. Eu tenho cianinha branca. Fio de lã pra fazer o cabelinho. Enchimento acrílico. A gente falou da Santa Fé, o melhor que tem, ó. Nossa, Elisângela, eu encho muitos bonecos aqui, não? Eu encho muitos. Olha aqui, gente. Olha quanto que tem de enchimento aqui. Acho que até meio quilo, se me falhar. É, 500 gramas. O estênso de rostinho que eu falei. Vocês viram que a Elisângela foi mudando os pincéis de acordo com o que ela queria mostrar, fazer um efeito de sombra. Enfim, vão três pincéis pra vocês. Eu fiz sete tintas de tecido nas cores que acompanham o rostinho do boneco do bebê Davi. A apostila com todo o passo a passo. E quem comprar esse kit, ainda por cima, ganha essa aula online com todo o passo a passo pra fazer o boneco Davi. Eu não aguento, eu tenho que abrir. Olha aqui a perfeição pra pintar, ó. Olha isso, gente, ó. Olha que apostila de ponta pra vocês. E tem muita gente ganhando dinheiro fazendo esses bonecos, personagens, não só criança. Adulto, faz o avô, a avó, o pai, a mãe. Espetacular. É uma pintura realista de rostinhos. Esse curso, esse kit, que ganha o curso junto, está à venda na vitrine do artesanato. Aponte o celular para o QR Code para comprar. Compre pelo WhatsApp. WhatsApp é parcelado pra vocês, que é o 119-6633-5510-0800. É uma outra forma de você comprar. 0800-380-2000. E vamos lembrar, preço de feira, como está tendo a Mega Artesanal que começa hoje. Tem vários kits na nossa vitrine do artesanato com o mesmo preço que você encontra na Mega. Arrasadores e compras a partir de R$ 249,90. Leva essa big sacola. Vitrine Aprenda e Faça. Sensacional. Agora, esse kit aqui está lindo, não? Quanta gente que ela está ensinando aí no Brasil, afora ganhando dinheiro, gente. Olha o WhatsApp aqui. Aponto o QR Code. Já sai comprando imediatamente. Bem isso. Secou? Vamos fazer esse branquinho? Eu só vou esperar eu chegar bem perto da imagem, gente. Tá. Pra poder mostrar. Porque esse branquinho dá uma expressão no olhar. Dá vida, né? Dá vida, né? Pegou aí? Vamos lá. Aqui, ó. Eu tiro o excesso aqui na minha mão. Venho aqui, ó. Faço uma sombrinha com o branco. Aí eu pego o pincel filete. E faço um pinguinho aqui, ó. Aí já vai dar o brilho do olhar. Certo? Ó, bem aqui, um pinguinho. E já dá o brilho no olhar. Também, se quiser, pode fazer um contorno na parte de baixo do olho, com a cor rústico. Ó, eu dou acabamento aqui no olho, ó. Fazendo aquela sombrinha do olho aqui. Tá? Aí já vai dando um detalhe. A sobrancelha... Tenta mostrar pro Lê, ó. Ele vai dar um close. Eu quero que quem tem em casa perceba bem como é que é esse olho, gente. Vocês estão vendo? Mostra com o seu dedinho onde você colocou o branco. Aqui, ó. Branco e o pinguinho do branco aqui, ó. Bem aqui. Tá? A sobrancelha, gente, é só passar uma sombrinha, tá? Comparando com o cabelo. Vamos supor, ali ele é ruivo, você faz uma sobrancelha mais ruivinha. Pode passar agora. Pode passar? Tem uns minutos negados. Tem. Ó. Aqui eu vou fazer com o rústico, se o cabelo dele fosse marronzinho, ó. A sobrancelha fica parecida, ó. É só uma sombrinha. Bem fácil de qualquer pessoa fazer, ó. Só uma sombrinha. Tá? Então fica legal pra fazer. Aí se for outra cor de cabelo, você faz baseando na cor do cabelo que você quer fazer. Você cria, gente. Você cria criatividade. Aqui no caso, depois, por isso que tem o curso online, porque nós não temos esse tempo hábil. Tá vendo a roupinha dele? Isso. No curso online que a pessoa ganha pra quem comprar o kit, aí você mostra todo o feitio do corpo e também a roupinha. A roupinha linda aí, ó. Pra fazer, facinho de fazer também. Cabelinho, tudo ensinado. Olha que coisa mais linda. A Elisângela, ela tem o Instagram que é o Casa de Noé. Casa de Noé, boneca de pano. E também tem o canal no YouTube, que tem um monte de aula. Você quer aprender mais a pintura, é só ir lá. Casa de Noé. Parabéns. Você tem uma história lindíssima. Linda, linda. Aquele dia você me inscreveu no Instagram e eu fui lembrando. Que bacana. Muito legal. Como o artesanato salva vidas, não? Salva vidas, isso aí. Como ele ajuda a impulsionar a vida, né? Impulsionar a vida. Parabéns. Parabéns. Sabe aqueles pontos de clamação? Sim. Isso aí. Amores, fiquem com Deus, viu? Obrigada. Uma ótima quarta-feira pra vocês. Muito obrigada. Obrigada.